A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que a paz seja com todos os meus filhos. No intuito de evitar as inoportunas e repetitivas perguntas, meu pai determinou que após invocá-lo concedendo a bênção, devo proceder com a dissertação antes de responder novas indagações. O pai, eterno e inefável, Deus impalível criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto em qual teus ares temíveis, tu lo descobre, tu lo vei, abençoa teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para tu sempre, oh pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, com estilências, fomes, conscientizai-vos, apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar o meu retorno. Eu sou o emissário do pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu pai, andar e alimentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravidando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram, não me é facultado abrir a cabeça do Onésio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou o embre Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, perdi-o e exige milagres. Maligno disse, enquanto Deus rejuava o milagres, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem, em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em um nome antigo obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com fruto da delituosa chantagem do dízimo, e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para distinguir-me deles, meu Pai me rendeu com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-R-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas escrituras. Inri é o nome que custou, preço do sangue, guardaio em vossas cabeças, e seres fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júdolos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vendes em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável. O erro não está em mim. É sim na mardosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem lhe virar vítreo a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e perfeito que me reenviou. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sou em vós, vós que me escutais, porque eu sou os valos que escutam do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos, meus filhos. Olha, acabando de chegar de Belém, de uma experiência, um reencontro com pessoas do coração. E tive também uma surpresa quando fui visitar o local onde eu estive descansando, depois da Revolução, um presídio hoje chamado Liberto, São José. Um jovem me inspirava lá para pedir uma bênção. E durante a semana vai ser elaborado um pequeno documentário onde será colocado todos os momentos interessantes que eu vivi em Belém, Pará. Meu amor aos paraenses, aos belerenses que me acolheram bem e a vontade do Senhor a descobrir tanto lá quanto aqui. Tenho todas a minha máscara. Vamos agora à primeira pergunta que é de Uau Moro, Florianópolis. E, qual a palavra certa a dizer quando me perguntam minha religião, sendo que acredito em você? Tu dizes o que eu ensino, filho. Que religião, quando não é equívoco, é um embuste. Dizes a eles que tu és livre, um livre pensador. Que tu és meu seguidor, se quiser, mas é melhor cuidar ao dizer, e também os inimigos dos Espíritos da trave se levantam, tem que ter cuidado. Só podes ter a sua segurança de falar que tu és meu seguidor quando tiver absurda certeza, convicção plena de tudo o que eu falo, que ele terá autoridade. Se não corres o perigo de te enquadrar entre aqueles que eu já repeli há dois mil anos, hipócrita, arranca a primeira trave do teu olho e verás, para depois remover o cisco dos olhos do teu irmão. Então, quando tiver 70 convicções, tão plenas que ele lê-se a literatura toda, que ele não tem perigo de ninguém te abduzir, então tu fala assim, é meu seguidor. E por outro lado, lembrando que religião é uma palavra que vem do latim, religaire, então não tem como deixar de ser ou um embuste ou um equívoco. Uma vez que meu Pai, Senhor e Deus, o Supremo Criador do Universo, é o único ser incriável e eterno, é onipresente, onisciente e onipotente. Então, como ele é onipresente, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Logo, se ele é onipresente, então não pode fugir dele, nem na hora de cometer um pecado, um delito, ele vê tudo com os teus olhos, porque ele é onipresente. Então, como é que prepotentemente algum abusado pode achar que vai te religar com ele, se tu não pode fugir dele, nem na hora que tu comete o pecado. Porque ele é onipresente. A hora que ele abandona uma partícula do teu corpo, aquela partícula necrosa. A hora que um pequeno dedinho teu que for abandonado, ele necrosa. Porque o Senhor habita o teu sangue, Ele te dá vida ao teu sangue e consequentemente a cada célula do teu corpo. Então, ele é onipresente, não precisa de religião. Eu ensinei a doelhan, reitero uma vez mais, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Eu disse, Mateus, capítulo 6, versículo 6, para ninguém te equivocar e conferirá. Porque eu não mandei ninguém a ter religião, mandei ter a intimidade com o Senhor. Se tu oras no teu quarto, a porta fechada, o Senhor te vê, te ouve, e tu vai dormir essa noite banhado pela luminosidade, luminosa, energia do Pai. Tenho uma boa noite e tenho em todos a minha paz. Albert Einstein, a crença em sonhos proféticos faz acontecer, já que tudo começa na mente? A crença em sonhos proféticos pode levar ao equívoco. Então, os sonhos proféticos devem ser cridos a princípio, e sim devem ser buscados no Pai através da oração, compreender se foi um aviso ou se foi apenas um... Porque os sonhos têm três, basicamente, três significações. Tem o sonho profético, que é um aviso, tem o sonho que é aquilo que tu gostarias que acontecesse, e que ainda não vai acontecer, que é um sorte. E tem o pesadelo, que é aquilo que tu não gostarias que vai acontecer, e acontece. Mas dentro daquele primeiro item, que é o que é profético, tanto pode ser positivo como negativo. Por isso, a única forma de não cair em nenhum curado negro é, depois de sonhar, amanhecer o dia, ou na hora que tu te acordas, invoca o Pai e pede a ele humildemente que ele te deu o dom de desistir, que conceda a graça de entender o sonho. Se não vê a resposta nenhuma, então foi apenas um sonho. Mas se vem, ele te explica o seguinte, caro, que tu sonhaste, que estava viajando, o ano, o que seja, aí tu vai entender, vai te inspirar. Mas a princípio, esteja bem reservado quanto aos teus sonhos. Tenha em torno a minha paz. Maria Nadir, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se o mestre pode me responder se realmente existe cópia sutis de nossos corpos no astral. Segundo o esoterismo, temos 12 corpos, sendo que o mais denso é o corpo físico. corpos físicos, cópia do nosso corpo físico, não é nem? Bom, o esoterismo, o esoterismo é um meio usado. Esoterismo significa meio tipo oculto, fazer um estudo, uma análise, alguma coisa, reservadamente. Então, o esoterismo pode estudar as coisas, pode analisar, pode cuidar para não invocar os que já se foram, mas daí começar a dizer que tem corpos nossos lá, isso, aquele outro, já é para... há que ter um grande pote de maionese. Aí, para viajar numa maionese dessa, não é fácil. Então, melhor não embarcar num pote de maionese se quiser manter os pés na terra. Então, olhem bem, prestem atenção. Eu tenho, inclusive, relações com esoteristas, eu compreendo o motivo pelo qual eles se reúnem, mas das reuniões, das decisões dos esoteristas, podem surgir ordens satânicas para que a pessoa vá viajar, como eu disse, num enorme bacia de maionese. Não é mais um pote, tá? Pense nisso. Vocês sabem que se convencionou chamar aqui na terra quando uma pessoa está saindo do normal, né? Viajar na maionese. É isso que eu estou usando essa linguagem terrenária, a linguagem jovem, né? Então, depois eu falei isso, mas então evitar. A coisa sempre tem que estar com os pés na terra. Nunca descer a ladeira da esquizofrenia, por mais que alguém convive. Fique com os pés na terra. Uma vez que este terráqueo, uma vez que estás aqui reencarnado, só pode tirar os pés da terra quando o teu espírito sair do teu corpo. Quando chegou a hora de passar para o outro lado. Enquanto que vive isso aqui, é melhor viver com os pés na terra, consciente de caráter que tu praticas, raciocinando antes de praticar, para depois não ter do que se arrepender. Cuidado com os pronósticos. Claro, agora não. Muitos esoteristas agora dizem que o mundo vai acabar dia 21 de dezembro, né? Teve um líder, né? Lá na República Dominicana, ou em Porto Rico, né? Que disse que ia se acabar na metade do ano. Já sumiu. E se dizia Jesus Cristo homem, né? Mostrou que era homem mesmo, homem. Mas não um homem de palavra, de homem, né? Então, cuidado. Cuidado com os prognósticos, prognósticos feitos no intuito de atrair atenção. Busque sempre, no Altíssimo, a resposta para cada dúvida, para cada indagação. Tem a minha palavra. Leandro, Rio de Janeiro. Mestre, quando uma pessoa desencarna do sexo masculino, ela pode reencarnar no corpo feminino por questões carmáticas ou vice-versa? Pode. Eu acho que pode. Porque espírito não tem sexo, né? Então, de acordo com o procedimento dela aqui na Terra, de acordo com o senso de justiça, de acordo com as obras que ela realiza aqui, não que um sexo seja inferior ao outro diante do Altíssimo, não. Só que, por exemplo, vou citar um exemplo. Um indivíduo que é muito mau caráter, que trata muito mal a companheira. Ou uma mulher muito mau caráter, que faz muito mal ao companheiro. Então, o indivíduo, quando ele vai desencarnar e não consegue pagar a dívida dele aqui, que ele fez muita baixaria, foi muito perverso, usou a mulher como sola de sapato, né? E aí, tem homem que usa a mulher como sola de sapato. Então, ele tem que reencarnar como mulher, né? Pela lei. E, justamente por coincidência, pela lei da Terra, vai se encontrar, vai se fascinar, vai ser seduzido por um bunda-morte, um indivíduo de mau caráter, como ele foi anteriormente, para resgatar o débito carmático. Ele será a sola de sapato, ok? Guilherme Feldes, Rio de Janeiro. Minha mãe gosta de arrumar a casa com enfeites de Natal. Devo ajudá-la na decoração ou ela deve fazer tudo sozinha? E aí, se tu acredita que existe Natal, tu acredita em Papai Noel, tu acredita em Pinhas de Natal, né? Você não pode só ajudar com poder te enfeitar de Papai Noel, né? Quando dá uma barba, assim, né? Que sabe, comer um pouco mais ou dá um enchimento para ficar com uma endumentária de curva, assim, né? E pega um porrete, assim, senta-te lá da árvore que a tua mãe preparou e que vai ajudar-te a preparar, e fica lá esperando com um saco de presente, ela olha, senão as crianças vão ficar muito dando lá. Deve ficar lá dizendo, ô Papai Noel, pronto. Olha, quem crê em Papai Noel, que aliás as crianças de hoje quase não estão mais crendo, só podem vir lá para pegar o brinquedo ou o presente, mas não estão mais acreditando, pronto. Gostam de ter uma coisa mais importante para fazer, né? Mais útil, por exemplo, podem vir aqui fazer um trabalho como já vi essa vez, cavar uns buracos aí, uma fossa, e aí tu não vai para enfeitar, né? Não vai... Primeiro pelo sacrifício de sacrificar uma árvore, porque é uma besteira dessa, de uma fantasiária. ou tu tem uma árvore sintética isso, tem? Também já é uma fantasia. Mas eu não sou contra nada de fantasia, porque às vezes a pessoa carece disto. Olha, às vezes se tirar a fantasia de alguém, ela é capaz de morrer. Quando eu me lembro de fantasia, me lembro da história do vagalume e do macaco. É... Então, uma lenda, né? Diz que o vagalume... Quem foi que falou para o macaco que aquele vagalume não estava... Quem lembra dessa lenda? Vai falar logo. Diz que o macaco estava com o vagalume pensando... Eu não lembro mais quando foi o bicho que foi avisar o macaco... Que o vagalume não esquentava. Que o vagalume não esquentava. Porque o macaco estava se aquecendo o vagalume. Quando eu lembro agora... Eu falo que foi o bicho da zoologia que foi avisar ele. Se alguém lembrar, me fala. É uma lenda. Uma fábula. Aí, quando ele foi convencer o macaco... E provar qual é mais velho... Que o vagalume não esquentava... Mas o macaco pegou e estrangulou ele. É... Não dá para tirar a fantasia de todo mundo, não. Se a pessoa é... Depois, se eu me lembrar, eu falo. Se alguém lembrar. Você tem que dar uma carta... Estrangulou o pobre bichinho que foi avisado. Não sei como... Esquilo. Ou que bicho que foi avisar ele. Eu lembro que foi um bichinho, né? Não posso lembrar de tudo, né? E daí, muitas lendas. Muitas fábulas que eu conheço. Aí, o macaco ficou tão irado... Que estrangulou o pobre bichinho. Tem sido até um saguí que foi avisado. Não lembro agora. Então, assim é. Se você vai avisar o macaco... Quanto já me odiaram do que eu falo a verdade? Quanto já me odiaram porque eu tirei o Papai Noel. Porque eu tirei o coelho que põe ovo, né? Porque, na verdade, quando eu falo... Eu disse à verdade... Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Quem ama a liberdade? Quem quer ser livre? Agora, aqueles que gostam dos brilhões, que gostam de cabrecho... Eu conheço o Evangelho que tem até uma pasta no Goethe e um instrumento para ilustrar o cabrecho. Entende? Então, falando metaforicamente, né? Então, daí tem pessoas que... Aí, se tu fores mostrar que ele está sendo enganado. Então, tu deixa ele feliz. Feliz para sempre. Enganado. Ok? Tenham todos a minha paz. Donald, boa vista. O que ele sabe e pensa do Sai Baba? Saiu tanta Baba, mas tanta... Que, de repente, a pele foi de um cabal. Isto é o Sai Baba. Sai Baba, né? Nome não diz tudo, né? Fiquei sabendo de coisas, assim, incríveis. Mas uma legião de brasileiros, milhares de brasileiros, inclusive, principalmente, intelectualóides. Porque, para mim, intelectual é alguém que desenvolve o intelecto, na minha opinião. Com toda consideração pelos que pensem ao contrário. Para mim, não importa qual academia que frequentou, qual é o estudo que fez, quantos títulos de doutorado ele tem pendurado na parede. Para mim, o que vale é desenvolver o intelecto. E os intelectualóides diplomados que iam para lá, para a Índia, rastejar atrás da Baba do Sai Baba, para mim, não são. E eu conheci advogados, médicos, pessoas inacreditáveis, que iam daqui do Brasil, lá para a Índia, só para lamber um pouquinho da Baba do Sai Baba. E chegou a vez dele, como ele não é eterno, diziam que ele era Deus. Teve um, o nome dele é Silvano, Silvano Oficial de Justiça de São Paulo, que veio para mim, disse que queria comprar umas passagens, eu queria ir com a minha família toda, meus discípulos, lá, porque queria que o meu pai, dizendo que o Sai Baba era meu pai, que era Deus, queria que o meu pai me visse lá, me encontrasse. Ele disse que eu tenho que comprar as passagens, te levar com a tua comitiva, porque ele precisa te encontrar, tu precisa encontrar com ele que ele é Deus, mais assim, meu filho. Eu olhei para ele e disse, ó meu filho, tem limita também, né? Pote de maionese, piscina de maionese, lago de maionese, tem limita. E aí ele veio mais umas duas vezes lá, me olhava assim, só pedia benção, mas se eu dizia que queria me levar lá. Aí depois da outra vez ele veio acompanhado de uma dentista, que também parece que estava querendo ir lá, pegar uma sobra da baba, pronto. Agora a baba foi embora, o Sai Baba babou, e essa é a minha resposta sobre o Sai Baba. Mas tem muitos outros Sai Baba por aí. Tem. Tem um Jaramu Cigar, Jaramu Nis, tem um quesinho, um reverendo, um, 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 né? E aí por diante, entende? Então, mas é o que acontece? Vamos pisar na terra. Vamos pisar na terra. Deus, meu pai, é universal. Ele pode inspirar até um gari, fazer ele se tornar um sábio. mas ninguém em lugar nenhum vai conseguir substituir meu pai, que é o Supremo Criador, o Supremo Criador, o Unico Eterno. Ele pode tudo, meu pai. Como eu disse, pode inspirar um gari, fazer esse gari se tornar um filósofo, um sábio. Mas tudo dentro da racionalidade, porque para Deus tudo é possível, menos a irracionalidade, menos violar as leis naturais que ele criou e são eternas. Por exemplo, essa história dizia que eu fui para o céu de carne e osso. Para Deus tudo é possível. Sim, menos violar a lei. Porque ele disse, tu és pó, tu foste tomar meu pó, retornarás. Nos tempos primitivos, quando eu reenganei pela primeira vez, um símio sem rabo, entende? E depois, tem gente que acha que eu fui ligado no outro céu. E o mais estranho de tudo isto, é que eu já encontrei cientistas, pessoas que estudaram ciências, inclusive ciências exatas, consideradas exatas, e que acreditam que eu fui ligado no outro céu. mesmo um astrônomo físico, que sabe que a temperatura lá em cima confina 273 graus céus negativos, que não tem ar para respirar, e acredita que eu fui ligado no outro céu. E para os místicos que acreditam mesmo, os místicos que se acham místicos, eu queria que por favor me explicasse quem é, quando é que o tintureiro vai levar minhas vestes lá para cima. Porque elas foram resgatadas, foram abduzidas pelos soldados romanos. Então eu teria o céu de carne e osso nu. E carece que eles levem minhas vestes lá para cima, pelo mesmo meio de transporte, que levaram o meu corpo, para que eu possa me apiar, me vestir lá em cima, né? Antes de voltar, senão as autoridades terrestres, com justa razão, não poderão me deter por atentar ao pudor. Ora, meus filhos, de carne e osso do céu, mas sabe o que acontece, meus filhos? Que é muito perigoso acreditar, eu sei, eu compreendo as pessoas, estraicidas, que acreditaram até me encontrarem, porque eu não explico, elas têm que começar a enxergar. Senão já estão viajando. que eles pegavam de pequenino, que nosso Senhor Jesus Cristo foi para o céu, e foram, e foram, e foram, e a criança cresce assim. Mas agora vai pegar, vai estudar, estuda ciências, ela tem que começar. E eu digo, eu fiquei decepcionado, muito decepcionado, quando falei com médicos, advogados, pessoas que estudaram, engenheiros, e que, sabe qual é a resposta para isto? Quando fala com um que se diz intelectual, e que ele crê que eu fui de carne e osso do céu, sabe qual é a resposta? Mas o Padre disse, é o dogma da nossa fé. Aí me cabe explicar o que é dogma, meus filhos. Dogma é o cadeado do raciocínio. Eu reitero uma vez mais, que é um instrumento criado pelos engostólogos, falcatrólogos, engodólogos, que se dizem ideólogos, para prender, acolchar o cabrito na ovelha enganada. É, meus filhos. Dói? Dói. Eu sei que dói para arrebentar o cabrito, dói para tirar a viseira. Sei que dói. Muitos anos com a viseira. Mas eu estou aqui para isso. Essa é a minha missão. Eu sou obrigado a fazer. Eu não posso ficar sempre vendo de novo as pessoas caminhando com viseira. Então, essa é a realidade. Repensem, meditem, removam o dogma e o vosso cérebro vai funcionar como um relógio. Vai funcionar aí, porque essas lacunas têm que ser preenchidas. Vocês sabem por quê que precisam ter rituais nas igrejas? Sabe por quê? Ah, Ingrid, qual é o teu ritual aí? Qual é o ritual? Não, não. Aqui não tem ritual. As igrejas precisam de ritual, sim. Como? Sem ritual, como preencherão o vácuo da minha ausência? Como? Tem que ter ritual, sim. Rezação, cantoria, etc. Para preencher o vácuo da minha ausência. Teve uns que disseram assim para mim, Senhor, estive lá tantos anos. Olhei para um lado, olhei para o outro, dizia o sangue de Jesus. Jesus vem, Jesus vem. E eu lá não te vi, ah, Ingrid. Aí eu finalmente vim aqui, estou aqui, agradecido ao Pai. Teve uns que falaram isso até chorando de alegria por ter reencontrado a verdade, meus filhos. É uma longa estrada, uma longa caminhada que estou navegando sobre a terra. Assim, navegando sobre a terra. Olha bem, navegando. Metaforicamente falando sobre a terra. Tem em todos a minha base. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é de Luciano, Rio de Janeiro. Por que o Criador sempre permitiu ao longo da história um ser humano viver se aproveitando dos outros? Por que permite a escravidão? Que está, meu filho, atrelada à evolução. O mundo, para evoluir, sempre teve e terá uma disputa. Mas a disputa, quando não ministrar pelo maligno, ela é salutária. Então, por exemplo, você pega a tendência dos seres humanos até evoluir, até aprender a cair do que se elevar. O indivíduo está ali, se fazendo de burro, se fazendo de burro para comer milho. Começando, eu ainda falei de um político rico que fez burro para continuar comendo milho. E tem os que dão milho para comer. Então, eu estou melhor fazendo de burro. Mas, de repente, alguém diz, não, mas esse burro é muito voraz. Come muito milho, vou deixar uns dias ele jejuando para ver o que dá. Então, ele pode até, esse indivíduo, se vivesse essa iniciativa, até podia começar a enxergar a vantagem de não ficar levantando burro, sendo que ele não dá resultado, não dá retorno. Então, estou falando metaforicamente, mas responder mais concretamente a pergunta, é que existe o preço da escalada. Nem todo mundo nasce águia, e quem não é águia precisa de escada, de degrau para subir. Mas o degrau de hoje pode ser o peregrino de amanhã. É, você pode estar servindo de degrau hoje e amanhã pode aprender e sentir o peso das passadas daquele que subiu em ti como escada, e amanhã pode aprender, de repente, a ser um peregrino não tão contundente, de repente pisar, assim como disse a terra, a argila, o oleiro que a trabalhava. Não me maltrates, porque um dia não fui como tu. Então, se tu aprendendo a ser escada, depois vem uma coisa na área administrativa, no trabalho, no dia a dia. Uma pessoa que já foi empregada, foi subalterno, ele sendo de bom coração, ele pode ser menos grosseiro, menos mau caráter, se ele foi maltratado por um, digamos, um déficit. Então, tudo tem a ver com essa tua pergunta, ela é águia, mas ao mesmo tempo a resposta está em ti mesmo. Tu mesmo me fizesse a pergunta porque alguém te passou uma baba, te passou uma baba, e daí tu também tem que ver. Agora, o Rui Barbosa estava coberto de razão, quando ele deixou uma frase que não vai morrer jamais. Rui Barbosa, o tribuno, o jurista, o jurisconsulto, que todos conhecem, que tem nome nas praças, ele disse que estava chegando o momento que as pessoas iam sentir vergonha de ser honesto. Na atual conjuntura, se alguém é honesto, quando não é taxado de bobo, é de louco. Entende? É sério, é o meu caso, porque eu não cobro dito, também de sacramento, não engano então ou sou louco, ou sou bobo, ou quiçá. Porque ultimamente não estão mais conseguindo me chamar de falsos profetas, porque estão percebendo quem são os falsos profetas. Ultimamente estão percebendo que os falsos profetas são aqueles que se enquadram naquilo que eu disse. que está em Mateus 24, versículo 24, que vem em um nome antigo, obsoleto Jesus. Ele fala, aleluia, sangue de Jesus em poder, enquanto eu vim com um nome novo. Nunca, jamais usei, jamais usarei o nome de Jesus. Porque meu pai disse que é um nome obsoleto, que eu tenho até bandido, ladrão, todo tipo de profissional. Então, voltando a ti, meu filho, me perguntas lá, do Rio de Janeiro, Luciano. 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 Pois é. Então, tu tens que ver, que quando alguma coisa te parece errado, na ordem natural, na natureza, no conjunto harmonioso das leis divinas, faz parte de um todo que está certo, que foi ele que criou essas leis e ele que administra e inspira aqueles que querem sobrepujar as vicissitudes que são impostas pelos que violam essa lei. Entende? Ele é o Senhor. Invoca a ele que ele sempre te dará uma resposta concreta e assim vai adiante. E o que seria do nobre, do líder, do poderoso e até do servidor do Senhor, se não tivesse ninguém para servi-lo? Então, não adianta. Essa história, essa piada, essa história da carroxinha que conta que vai haver igualdade, que todo mundo vai ser igual. A lei natural é sábia. Entende? E todos aqueles que acreditam na possibilidade de que um presidente, um chefe de Estado, um ministro, pode ser igual ao operário, estão ou mentindo ou estão construídos por surto de esquizofrenia. Porque não é possível isso. Porque a lei eterna, a eterna lei da igualdade, não prevê isso, não preconiza. Ela consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala. Quer dizer, o dia que tu conseguir colocar um sapato 34 no meu pé, eu vou acreditar na lei da igualdade que não existe. O dia que eu ver um presidente, como o finado Josef Stade, ou o moribundo Fidel Castro, sentado na mesa, comendo num casebre, onde dorme e come os cortadores de cano, eu vou ser seguidor dele daí. É, o dia que eu vejo esses líderes comunistas que falam, propagam, a lei da igualdade, serem como operários. Como é que eu dormi nas favelas, eu comi com os operários, fui criado por um casal de operários, eu posso lhes garantir que não é compatível. Não sou contra, não. Eu acho que é normal, considero que é normal que cada um, dentro da lei da igualdade que eu acabei de mencionar, cada um tenha o que conquistou. Agora imagine só, né? Você luta 10, 20 anos, estuda, trabalha, prepara-te para ter alguma coisa, com a bênção de Deus, para tu desfrutar. De alguém que não fez nada, só ficou brincando, mas tem direito de desfrutar, exatamente igual ela fez, ele não se esforçou, não conquistou, não lutou. Isso seria injustiça de mim. Eu lembre-se disto, que não existe purgação sem merecimento, não existe fraqueza sem o significado, nem força que não é do artíssimo, que o poder só ele tem. Tenho todos a minha paz. Rodrigo, São Bernardo do Campo, e por que você não viaja para todos os lugares para pregar e só fica aí em Brasília? Acabei de chegar ontem de Belém, acabei de olhar muito desconfortável, viajar, viajar, 43 anos que eu viajo, percorri toda a América Latina, o Brasil inteiro, valeu o bom nas práticas públicas, no... O que está acontecendo aí? Dinheiro. Hã? Dinheiro, vamos aí. Então, bota um tapão no nariz e deixa o piloto de programa. Então, fecha a janela. Vezinhos aí, às vezes... Bom, que coisa, não pode falar, a não ser que seja uma coisa muito grave, se não faça alguma coisa e não fica gesticulado. Portanto, então, eu viajo, meu filho, eu viajei muito, poucos cidadãos que vivem nesse continente viajaram como eu, mas só que nunca como turista, percorri a América Latina inteira, capital por capital, da América Latina inteira, cidade, as cidades importantes, cada cidade, também visitei, só no México fiquei quatro meses. Aqui no Brasil, percorri o Brasil todo. Olha, eu já estive lá no Acre, no Porto Velho, no tempo que ainda, o Porto Velho era território, não, em Roraima, é, Roraima era território, ah, em Macapá, território, eu digo Macapá, não sei o que era Porto Velho, percorri tudo da Bahia, desembarquei na Bahia quando eu vim da França, e fui de capital em capital, falando ao povo nas praças públicas, e agora meu pai determinou que eu instalasse o reino dele aqui, transferir, e mesmo que 24 anos sediado em Curitiba, e agora mandou que, como estava no estatuto, que tinha que sediar aqui, e como eu sou um só, né, então quando eu estou aqui não posso estar viajando, e quando eu estou viajando não posso estar aqui, meu pai, Senhor e Deus, eu não me presente, mas eu tenho que ir e vir. Então essa pergunta eu não entendi bem porque ele fez, ou talvez porque ele não sabe, se você olhar o filho lá na internet, você vai ver na minha página, fazem fotos de quando eu estive na França e outros países, em São Paulo, ele é de São Paulo? São Bernardo do Campo. Então estive lá na cidade, estive lá, não há muito tempo, pai, não faz muito tempo, estive em São Paulo tantas vezes, falei, o povo na Praça da Sé, em São Paulo? Muitas vezes. Bom, acho que ele está respondendo a pergunta, se tiver alguma dúvida, quero deixar bem claro que eu andei, mas andei muito por amor à humanidade, e cumpriu a vontade do meu pai. Guilherme Feldins, Rio de Janeiro. Os homossexuais são assim por estarem possuídos por espíritos das trevas, ou isso não tem nada a ver? A opção sexual de um espírito, não tem, porque meu pai dizia assim, que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos extertores da carne. Seja os heterossexuais ou homossexuais, todos quando começam a se submeter à escravidão da carne, e que todos passam por isso sim, não tem necessariamente a obrigação de serem induzidos, ou ministrados, conduzidos por espíritos das trevas. A carne, ela é própria, é agradável a carne, a movimentação da carne no âmbito do sexo, agrada bastante, obviamente, das trevas. Mas, não posso qualificar que os homossexuais, os heterossexuais, ou não. Não, Caron escolhe qual é a forma que quer, digamos assim, usar-se o corpo. Até 1979 eu conheci as misérias do mundo, Deus me deu poder sobre a carne e já não vivo no mundo, já não pratico o sexo. Mas tive a ocasião de observar a conduta, inclusive de homens, picotudos, machões, que falavam contra o homossexualismo. É, que a barra estava horrorosa, andava todo sisudo. E lá pela meia-noite, eles desmanacavam. Então, quer dizer, é melhor que ninguém eu disse a dois mil anos assim, não julgueis para não serem desjulgados. Porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiver desmentido, também vós sereis meninos. Então, você não deve ninguém julgar ninguém. Só que eu acho que deveria ser, sim, dar uma melhorada na conduta de cada homossexual, seja heterossexual ou homossexual. Essa exposição pública está destruindo, está se tornando um caos, uma anarquia. Ninguém precisa ficar tocando trombeta na hora que vai, na minha ótica, atuar em sua opção sexual. Isso eu não vou falar. Eu acho muito feio que as pessoas são pobreadas. Os que se amam verdadeiramente, não precisam se exibir em público. Os que se amam verdadeiramente, seja marido e mulher, seja casado, seja de que for. Se amam de verdade, o amor é uma coisa tão profunda, que quando se amam de verdade, eles não precisam ficar expondo, olha aqui, essa é minha mulher, ou esse é meu macho, não precisam disso. Eles têm segurança, segurança que o altíssimo dá. E cada um daí vive vivo. O amor, o verdadeiro amor, é a presença de Deus. Agora, quando carecem de se expor, inclusive, é uma aberração, sabe o quê? Que o indivíduo sai por aí amassando o objeto do amor, e muitas vezes causa até morte, que daí provoca no outro, né, sabe, o alívio, desenfreado. E daí o outro resolve planejar uma forma de tomar a mulher daquele, e vice-versa. Isso é um absurdo. Para que isso, meus filhos? Amem-se muitos. Se amem. Sejam muito felizes, mas sem necessitar, como dizem nessa linguagem moderna de juventude, fazer fusquinha, dizem, né, ou fazer inveja, ou fazer... Para quê? Para quê? E eu posso garantir que a pessoa que está amando mesmo, ela não necessita tocar trombeta na hora do amor. Não precisa. Até necessário que o vento sofre entre os amados. É necessário que eles sintam saudade uns dos outros. É necessário que tenha espaço para a saudade, para sentir a diferença. Fica tudo. Eu conheci um cidadão lá em Coletiva, que ele saía com a namorada dele, ele saía assim, sem mentira nenhuma, ele pegava ela aqui assim, botava o bracinho pela frente, assim, com o casaco, e andava com ela na roquinha assim, para ninguém ter o rosto dela. E a pobre coitada, durante uns quatro anos, ela se estrava dele, porque a mamãe impôs isso. depois, com o tempo, ela foi se acordar ali, e ele não ficou com ela. Por quê? Porque ela não a amava e ele não a amava. Ele amava o objeto que ele queria comprar, mas que não deu conta de pagar as prezações. Então, isso é feio, isso é ridículo. Uma pessoa ficar assim, querendo esconder o objeto do amor. Então, não é amor o objeto do prazer, sexuário. Eu conselho que meus filhos sejam moderados. Todas as coisas, tudo que é demais é veneno. Conheci um outro cidadão, lembro, venal, cuja mulher disse, eu não pude ficar com ele, eu gostava dele. Eu o amava. Mas nem no banheiro não deixava ir sozinho. Nem no banheiro. Ele ficava lá de fora, estava fora, estava com o cachorro. dentro de casa, no banheiro, ele ia no lugar de fora. Não, não deu. Não deu. Aí a pessoa fica só esperando uma oportunidade de se escapar da prisão. É necessário aos que se amam, e eu não preciso nem dizer para os que se amam. Porque eles sentem que é necessário que o vento sobe entre eles. Inclusive, eu aconselharia aqueles que podem, é claro, nem todo mundo pode, quando fossem viver juntos, que não juntassem a escova de dente, cada um tivesse a sua. Isso é uma metáfora, mas eu falo na verdade. E também, que ser possível àqueles que podem, que tenham alojamento individual, aí a saudade é perigo. Então, sempre com vontade de se ver, agora, quando está tudo ali grudado ali, um fiscalizando o outro, de preferência aqueles que podem, é claro, compreendo que Deus inspire, proteja aqueles que não podem. me inspire até banheiro individual. Eu não vou dizer os detalhes, por causa da, não é porquê que é bom ter até banheiro individual. Nem cada um sabe o porquê, acho que não são tão, não vejo que meus filhos que me ouvem tão desprovidos de, para ser sim. Bem, meus filhos, pode fazer. Remígio, São Paulo. Rabi, existe relação entre as profecias de Nostradamus e o clipe sul-coreano Gamina Steiner? Obrigada. Eu vi que está circulando no planeta uma alusão, sempre dão jeito de encaixar alguma coisa em alguma coisa, né? Então, se uma pessoa fizer uma música sobre a cruz, pronto, já é uma profecia sobre a cruzificação. Se alguém fizer uma música sobre a nave espacial, pronto, essa é uma profecia que vai vir ET aqui na Terra. Então, as pessoas precisam de ter alguma coisa a mais para alimentar suas fantasias, né? Então, nada contra o nome, porque cada um como é que pode? Ó, eu não convocado, mas não sou contra quem come, né? que eu deixei de comer por uma questão de conscientização. Então, eu não sou. Mas aqui está provado, dá para escutar e perguntas para isso se escuta onde ela está troquejada. Esse ali é estreia. Bom, agora eu pude pedir ao meu Pai, antes, porém, reter uma vez mais que na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que em mim continue amando todas as criaturas que se movem sobre a Terra, obviamente, sem dúvida e sem excessar. Coerente com a lei da igualdade, reter uma vez mais que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigual. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das clonâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual Teus olhos tendíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, Deus seja justiça, porque Tua é Tua glória para Tua sempre, ó Pai, que é paz e levantou todas as minhas filhas. Uma excelente semana para vocês e até sábado que vem. e até sábado que vem. Obrigado.